Tudo solto, a gente vai tirar também antes que caia e cause mais danos nas outras coisas, né? Aí amanhã a gente cola isso aqui. Hello, gente, olha aí com cara de porca. Tá calor aí? Aqui tá. E muito. Aproveitando o calor, galera, bora lá na casa da mãe, vou compartilhar com vocês a faixinha lá da cozinha. Eu vim aqui em casa pegar essas coisas, ó, a mangueira pra tacar água e vou mostrar o que eu vou fazer lá pra vocês. Essa tinta aqui, ó, vou levar pra lá depois da faixinha, então ela tá aqui em casa por enquanto. É isso, gente, bora lá. Se chegou por aqui, não se inscreveu no canal e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos e fazer parte aqui da nossa turma topzera. Bora! Tirar todas essas coisas lá pra fora. Que lá no problema é que é ferro. Tirar esse aqui também. E... Minha mãe. E tirar, vou tirar tudo aqui, vou mostrando pra vocês tudo que eu vou tirar daqui de dentro e fazer uma faixinona aqui, ó. Aí não diz que tá aqui. A limpar, ó. Tá vendo? Isso, gordura. Tá até lá em cima. Então, limpar tudo aqui e vou compartilhando. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto